As histórias de terror estão cheias de monstros e ameaças à vida, naturais ou sobrenaturais. Mas houve uma ameaça fora da ficção que foi capaz até mesmo de praticamente matar os quadrinhos de terror americanos. Quer saber mais sobre essa história real? Fica aí que depois da vinheta eu explico tudo. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Oguris e hoje eu vou falar um pouco sobre HQ de terror. Também sobre outros se eu chegar aqui, mas especialmente HQ de terror. Mas precisamente sobre algo que acabou acarretando quase que o fim das HQ de terror, como a gente conhecia pelo menos. E que mudou para sempre o cenário dos quadrinhos americanos de uma forma geral. E isso reverberou também pelos quadrinhos ocidentais como um todo. Mas antes, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Toda semana, além de vídeos como esse aqui de análise, eu também trago algumas curiosidades e faço vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos. Como a que eu postei essa semana, que é sobre o que faz um bom final em uma história. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir se quiser. Bom, quando a gente fala de quadrinhos de terror, de história dos quadrinhos de terror, não tem como não falar de uma coisa que causou um impacto definitivo no gênero. Que foi a instituição de uma coisa chamada Comics Code Authority. Eu vou dar uma geral aqui do que aconteceu, não vou entrar muito a fundo, o vídeo não ficar muito longo. Mas eu escrevi uma matéria mais extensa sobre isso no site do Estúdio Dínamo, que é mais longa, tem mais detalhes, inclusive nomes de pessoas e tal. Então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para quem quiser ler e se aprofundar mais. Sendo que as pessoas falam do Comics Code Authority, o nome Frederick Vertan surge como um protagonista na história e não por acaso. Mas a verdade é que o surgimento desse código é resultado de um contexto bem maior e de um ambiente cultural que já questionava os quadrinhos como meio de entretenimento e seu impacto no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então isso já vinha de bem antes. Na verdade já tinha começado lá pelos anos 30, quando histórias mais criminais, de terror, que envolviam monstros, passaram a ser bastante populares. Só para lembrar, o termo Comics surgiu do fato, ou Comic Book, ambos vêm do fato de que inicialmente as revistas em quadrinhos compilavam tiras e histórias de humor. Então, ali pelos anos 30, anos 20 e tal, que se começou a criar novos tipos de histórias e trabalhar com outros gêneros, ainda era uma coisa nova que, para as pessoas, uma revista tivesse, para algumas pessoas pelo menos, né? Que uma revista tivesse uma história de terror ou mais séria ou até mais um horror gráfico, né? Com violência gráfica do que o que eles estavam acostumados, que era simplesmente histórias de humor, tiras, sátiras e coisas do tipo. O primeiro grupo que teve quadrinhos, de uma forma geral, não só de terror, como o álbum, foram os professores, que viam a mídia como uma má influência para os alunos e que isso prejudicava, né? Os quadrinhos prejudicavam suas habilidades e gostos literários. Para vocês entenderem, naquela época, os quadrinhos ainda eram vistos, na maior parte, como uma literatura barata, sem inspeção artística. E também como um material que era só para quem tinha preguiça de ler literatura de verdade. Uma visão que, diga-se de passagem, muitas pessoas têm que ter hoje. Mas política e culturalmente, a dinâmica entre quadrinhos e os jovens levantava uma preocupação geral. Porque, diferente dos livros infantis, os quadrinhos eram escolhidos diretamente pelas crianças, sem a mediação dos pais ou de outros adultos. Ou seja, pela primeira vez, as crianças tinham o poder de escolha sobre o material que eles consumiam. Isso pode parecer algo banal, às vezes, de hoje, que qualquer criança de 5 anos tem um celular ou um tablet com a internet. Mas, naquela época, era uma verdadeira revolução. E o mais curioso era que, quais eram os gêneros aos quais as crianças eram atraídas, eram super-heróis, crime e horror. E é claro que, junto a isso, a gente tinha os grupos religiosos, sempre eles. Que viam problemas em mulheres seminuas das selvas e a glorificação de vilões ou de bandidos em HQs criminais. Já nessa época, o escritório nacional, lá dos Estados Unidos, da Igreja Católica, incluiu os comics, qualquer comics, não só de terror, entre o tipo de conteúdo que precisava ser avaliado antes de ser recomendado para a congregação, para a leitura. Imagina se eles resolvessem dar uma olhada no que realmente tem na Bíblia em termos de violência. Mas, no começo, tudo era apenas ruído, sem uma grande reverberação. A coisa começou a ficar mais séria mesmo no pós-guerra. Eu comentei em outro vídeo, que eu analisei o filme Eles Vivem, sobre o crescimento, o advento da cultura, do modo de vida americano, que o governo promoveu depois da guerra para estimular o consumismo e o desenvolvimento da economia. Eu vou deixar aqui em cima, se você ainda não viu aquele vídeo, eu acho que é um bom complemento nesse caso. Mas havia um outro lado desse modo de vida americano que era proposto e era promovido e incentivado pelo governo. O aumento do que eles chamavam de delinquência juvenil, que acabou virando o grande problema da época na cabeça dos americanos. Bem no estilo da guerra ao terror, depois dos atentados do 11 de setembro e da guerra às drogas mais recentemente. Como já tinha ali um certo terreno preparado para culpar os quadrinhos, os especialistas, especialmente da área de saúde mental, foram muito facilmente atraídos para os quadrinhos e para questionar o seu consumo pelos adolescentes e por crianças. Um deles é o psiquiatra Frederick Wertham, que começou uma campanha para banir a venda de quadrinhos para crianças, argumentando que elas imitavam as ações dos personagens e que com isso os comics levavam à violência. Seus estudos levaram, em 1954, ao livro que ficaria conhecido como a Bíblia do Comics Code, A Sedução do Inocente. Esse é o famigerado livro que a maioria das pessoas ouve falar e conhece quando se fala no Comics Code e na censura aos quadrinhos. Nele, o Wertham faz uma relação entre os quadrinhos e o comportamento de jovens delinquentes. Basicamente, ele usa a seguinte lógica. Todo jovem delinquente lê quadrinhos. Logo, quadrinhos levam à delinquência juvenil. Ele só se esqueceu de checar o óbvio. Todo jovem delinquente lê quadrinhos porque todos os jovens lê quadrinhos. A hipótese do Wertham, como eu comentei antes, é que os jovens imitavam as ações que eles viam nas HQs. Entre essas ações que eles supostamente imitavam e que o Wertham e diversas outras pessoas, diversos outros adultos, achavam problemáticas, estava a homossexualidade, que naquela época era ainda considerado um distúrbio comportamental, e crimes variados, assim como roubo e assassinato e uso de drogas e etc. E o Wertham não ficou só nas HQs de terror no livro dele. Ele extrapolou um monte de ideias para engrossar a hipótese dele. Por exemplo, ele alegava que o Superman era não-americano e fascista, que Batman e Robin promoviam a homossexualidade, e que as histórias da Mulher Maravilha possuíam um subtexto de dominação, além do fato dela ser lésbica para a Wertham porque ela era mais forte que um homem comum. Então, obviamente, isso significava que ela era lésbica, segundo ele. Além disso, ele também enxergava coisas como nudeço, subliminário, e objetos fálicos em tudo quanto é desenho aparentemente inocente. Sabe como o pessoal que enxerga a pênis e a palavra sexo em tudo quanto é a animação da Disney? Tipo isso. Enfim, dava para ver que muitas das teorias do Wertham tinham, na verdade, uma raiz bastante moralista e de repressão sexual, o que estava bem ali alinhado com a mentalidade das pessoas que criticavam esse tipo de conteúdo nos quadrinhos. Hoje se sabe que o livro é bastante problemático, cientificamente falando, e não serve como evidência de nada das alegações do Wertham. Mas naquela época era só isso que os grupos que há quase 20 anos problematizavam os quadrinhos queriam, a validação científica das suas preocupações moralistas. Como eu comentei, antes mesmo desse livro, a ideia de que os quadrinhos levavam as crianças a fazerem coisas ruins e as adolescentes a fazerem coisas ruins, já eram comentadas nos círculos acadêmicos, políticos e populares. O próprio Wertham já tinha escrito um artigo sobre essa questão em 1947, quase 10 anos antes do livro que ele publicou. Aos olhos de uma América pós-guerra extremamente paranoica, a delinquência juvenil virou um problema de segurança pública e, obviamente, o governo se meteu no assunto. Em 1953, eles criaram um subcomitê americano sobre o delinquência juvenil para debater isso, mas entre os políticos por trás desse subcomitê, tinha muita gente de oportunistas, que só queria usar essa treta toda para ganhar ou manter sua notoriedade. Entre eles, um tal de Estes Kifalver, que presidiu o subcomitê e tinha feito o mesmo, com outro comitê que investigou o crime organizado e tinha sido transmitido pela mídia e gerado grande audiência e tal. Como o povo americano exigia do governo atitudes firmes sobre o problema da delinquência juvenil, essa era a maneira deles de fazer parecer que estavam trabalhando, de fato, para resolver o problema. As audiências do subcomitê aconteceram em 1954 e os quadrinhos eram algo fácil, porque já havia precedentes de grupos sérios loucos para demonizar essa mídia, além do livro do Vertan e dele mesmo, do próprio psiquiatra, que dava um embasamento técnico para isso. Então eles acabaram sendo o centro dessas audiências. Mas, apesar dos quadrinhos de super-herói e outros gêneros serem também usados, o álbum foi principalmente as HQs de terror e as chamadas HQs criminais, que eram todas aquelas que envolviam crime, se fossem suspensos, policiais, etc. Esse subcomitê acabou concluindo que os quadrinhos eram realmente um problema e estabeleceram que se deveria criar um código de ética para determinar o que podia e o que não podia ser feito em quadrinhos. As editoras do Lake já tinham algum parecido. Eles tinham a associação de editoras de quadrinhos que tinha sido criada de forma independente e por iniciativa das próprias editoras, justamente para tentar regular e para tentar resolver esse clamor da população que vinha ainda de antes dessa treta toda do subcomitê. E eles tinham as suas próprias regras e tal. Mas essa associação acabou sendo substituída pela Associação de Revistas em Quadrinhos da América, que foi chefiada por um especialista em delinquência de vinil. E o Comics Code Authority acabou sendo ligado diretamente a essa associação. Então foi essa associação que estabeleceu o que ficou conhecido como Comics Code Authority, que era um selo que ia nas revistas em quadrinhos. O que passou a acontecer daí é que as editoras precisavam sempre enviar todas as HQs para a associação antes de distribuir para ver se estava tudo nos conformes e que não tinha nada que não era permitido. A associação depois devolvia as revistas com considerações se tinha coisas para ser mudadas. E se a HQ ficasse dentro dos conformes da associação, ganhava um selo que dizia que o título era aprovado pelo Comics Code Authority. Na teoria, a associação não tinha o poder de proibir nada. As editoras faziam alterações se elas quisessem. O problema é que, na prática, os distribuidores abraçaram o Comics Code e não quiseram mais distribuir HQs que não tinham o selo do código. Então, se as editoras não se submetessem ao código, não fizessem as alterações que fossem pedidas, as revistas simplesmente não seriam distribuídas. Ou seja, revistas sem o código não tinham distribuição. Ou pelo menos não distribuição oficial, né? Eles tinham que encontrar canais alternativos, o que era a mesma coisa que nada naquela época. E essa dinâmica mudou completamente a forma de fazer quadrinhos. As histórias do super-herói diminuíram muito o tom, ficando bastante imutilizadas e explorando outras áreas mais malucas. Daí que vem todas aquelas capas da era de prata esquisita do Superman com uma cabeça de formiga que foi transformada por causa do efeito da Kriptonita Vermelha. Inclusive, eu falei sobre todas as Kriptonitas que os quadrinhos teve e os efeitos, inclusive os vários efeitos bizarros que a Kriptonita Vermelha teve no Superman das HQs. Eu vou deixar aqui em cima, se vocês ainda não viram, eu acho que vale a pena pela curiosidade. O Batman, por exemplo, se tornou de um vigilante que caçava bandidos por um super-herói que ia para o espaço, enfrentava alienígenas e por aí vai. Basicamente, o que a gente viu na série dos anos 60, na série de TV dos anos 60, mas muito mais amalucado com ele indo para o espaço, ele encontrando alienígenas, seres de outras dimensões e assim por diante. Mas os mais afetados mesmo foram as histórias que trabalhavam, de fato, com temas que poderiam ser considerados mais adultos, né? Como HQs de terror e que envolviam crimes. As editoras que conseguiram sobreviver foram aquelas que não dependiam só desse tipo de história, né? Que tinham outras histórias que podiam ser tranquilamente adaptadas ou já estavam adaptadas para o que se pedia no código. E algumas suavizaram bastante daí o conteúdo do que elas já tinham de terror e crime, né? Fazendo tipo um terror mais chapa branca, que podia passar pelo código. E algumas até abandonaram completamente esses gêneros. Mas editoras como a EC Comics, cujos carros-chefes eram histórias mais adultas, acabou não conseguindo sobreviver. Na verdade, parece muito que a EC era o principal alvo do subcomitê. Algumas revistas da EC Comics foram usadas, né? Como as principais provas que eles tinham para sustentar as hipóteses sobre a relação com delinquência juvenil, associando com a violência gráfica e tal. Mas também, além do código ter algumas proibições que a gente imaginaria que fossem óbvias, do tipo proibir coisas como monstros, pessoas cometendo crimes, etc. Também tinha umas proibições nada a ver, assim, como não permitir o uso de termos como weird, esquisito, né? Horror e terror nas capas das HQs. E o que acontece é que a grande maioria dos títulos da EC, principalmente os de maior homenagem, eram os que tinham esses termos no título. Então, realmente parecia uma caça às bruxas, especificamente focadas na EC Comics. Inclusive, o William Gaines, o dono da EC, ele foi o único que se propôs a depor publicamente em favor dos quadrinhos, tendo praticamente nenhum apoio das outras editoras, pelo menos não publicamente, ou quase nenhum de envolvidos com HQs. Ou seja, ele foi o único que existiu e a resistência acabou não sendo suficiente. Então, com a instituição do Comics Code Authority, o terror basicamente sumiu, assim, ou foi remodelado nas HQs. No tempo, claro, as coisas melhoraram um pouquinho, né? As editoras, elas descobriram algumas brechas no código, né? Como publicar as histórias que eles não podiam publicar no formato do comics, né? Que era um formato bem específico. E que eles podiam publicar em outros formatos que não passavam pelo crivo do código, né? E, além disso, houve algumas revisões do código depois de um tempo, né? Nos anos 70, houve uma revisão, por exemplo, que passou a permitir o uso de monstros como vampiros e lobisomens desde que dentro do estilo da literatura vitoriana. Foi aí que a Marvel e DC passaram a aproveitar para trabalhar mais com personagens de terror como eles já não podiam fazer tanto antes disso, né? E aí surgiram coisas como a tuba do Drácula e o lobisomem pela Marvel e o monstro do pântano pela DC. Mas foi a mudança no modelo de distribuição dos quadrinhos nos Estados Unidos que ajudou a tornar o Comics Code irrelevante. Nessa época, ali pelos anos 70, final dos anos 70, começaram a surgir as Comic Shops, né? Focadas exclusivamente em vender quadrinhos e produtos relacionados aos quadrinhos. E para poder competir com as bancas de jornal, né? As Comic Shops aceitavam um quadrinho sem o selo para poder ter um bom catálogo, né? E isso ajudou muito, por exemplo, no crescimento dos quadrinhos alternativos que nunca teriam como passar pelo código. Mas não foi só os alternativos, né? As evitadas grandes também viram vantagem nisso e começaram a fazer experimentos aos pouquinhos, assim. E aí, lá pelos anos 80, a DC e a Marvel já estavam bastante confiantes para começar a lançar material com mais frequência, com temáticas mais adultas ou com elementos proibidos pelo código. Porque daí eles não precisavam esquentar muito a cabeça onde e como eles iam distribuir, porque se não passasse pelo código, tudo bem. Tinha as Comic Shops que eles podiam usar. E daí veio a relação forte, né? Que as editores de quadrinhos passaram a ter com as Comic Shops, tanto que as Comic Shops passaram a ser o lugar, vamos dizer assim, o lugar principal, né? de venda de HQs e as bancas de jornal passaram a não ser mais tão relevantes para a venda dessa mídia em particular, né? Então, apesar de ainda existir hoje, o código passou a perder mais e mais relevância à medida que as editoras não viam mais a necessidade de submeter ao código, né? Então, ele acabou também se tornando um pouco irrelevante. Uma coisa interessante citar aqui. Uma das coisas que o código bania eram referências à homossexualidade. Mas, em 1989, houve uma nova revisão do código que revogou esse banimento. O que foi uma vitória para a diversidade, porque as pouquíssimas coisas que se tinham sobre isso e que acabavam passando pelo código eram visões extremamente estereotipadas e depreciativas da comunidade LGBT atuos, né? E, então, a partir disso, se começou a poder fazer nas HQs, né? No formato de comics, histórias que usassem, né? Fizessem referências à homossexualidade sem que isso fosse depreciativo ou estereotipado. A Marvel Comics parou de submeter HQs ao Comics Code em 2001. A DC levou um pouco mais de tempo e parou de submeter em 2010. E a Art Comics, lá por, acho que, 2014, 2015, por aí. O código ainda existe, como eu comentei, mas são pouquíssimos os títulos que ainda são submetidos a ele. Tá? Basicamente, HQs para crianças muito pequenas e, talvez, um ou outro título de super-herói. Atualmente, cada editora tem seu próprio código de ética para evitar excessos ou publicações problemáticas e, para evitar o retrocesso e um novo Comics Code, foi criado o Fundo de Defesa Legal dos Quadrinhos, que oferece representação legal, consultoria, assistência e educação nessa área para proteger os direitos das editoras e dos autores. Bom, por hoje era isso. Como eu comentei, essa é apenas uma visão geral sobre o assunto. Se você ficou interessado, eu recomendo que olhe ali na descrição do vídeo e leia os dois links que eu deixei em que eu escrevo sobre o Comics Code de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Vocês já tinham ouvido falar do Comics Code? Acham que uma iniciativa dessas era válida para a época ou era só o de sempre? A sociedade tentando encontrar um culpado fácil para questões mais complexas? Comentei aí. Até a próxima. Não aprovar-se as histórias? Tanto faz.